Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 5 e 6 de Cavaleiros do Zodíaco Desatando Nós. Esse é um projeto escrito pelo fã brasileiro Vicente de Lazare e com ilustrações do Diogo Araújo. E nessa história nos é apresentados os novos Cavaleiros de Atena, se passando mais de 30 anos depois da saga de Hades clássica. Gostaram do tema? Então, sem mais delongas, já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Capítulo 5 – Aclamação Desde que Panos se tornou o Grande Mestre, o santuário estendeu seus muros, integrando o vilarejo que existia em sua volta e protegendo os moradores que estavam constantemente em contato com os Cavaleiros de Atena. Com isso, o comércio e a agricultura prosperaram, não só o vilarejo como também dentro do próprio santuário. Os Cavaleiros tinham acesso a lazer, comida de qualidade e medicamentos, um acordo onde todos se beneficiavam. A Rua das Oliveiras e a Praça Principal eram os reflexos mais claros dessa nova era, onde o comércio e o cotidiano das pessoas acontecia. O santuário era agora como um grande centro, existindo como num universo paralelo ao restante do mundo, ignorante a sua existência. O santuário pagava um pequeno salário aos seus integrantes, o que movimentava suas modestas economias. Os Cavaleiros de Atena, por vezes, eram chamados em emergências mundiais pelos governos dos países para lidarem com crises de larga escala. Assim, não apenas estes perigos sobrenaturais eram impedidos de caírem no conhecimento do público, como a própria existência do santuário também. A remuneração dependia, claro, da hierarquia do indivíduo. Aprendizes viviam em quartos pequenos, num alojamento lotado e recebiam pouco, enquanto os Cavaleiros de Ouro viviam com um certo luxo em suas casas zodiacais. Os novos Cavaleiros foram comemorar sua conquista. Eles estavam ainda machucados e cansados, mas mereciam esse respiro após longos anos de treinamento. Tales brindava, acompanhado pelo restante da mesa. Iro, Alexia, Nesso, Rafael e Mir também estavam ali. Rafael diz que a cerimônia para receberem as armaduras irá acontecer amanhã. E Tales dizia, Ei, Iro, você ficou sabendo? Silas ganhou sua última batalha agora há pouco. Ele vai ser o Cavaleiro de Hércules. Iro responde que fica feliz por ele. Vocês acham que Atena vai estar na cerimônia amanhã? A possibilidade disso acontecer não tinha sequer passado por suas mentes. Iro então conclui, Sei lá, eu estou no santuário desde que eu nasci e nunca vi ela. Achei que pelo menos em um ou outro evento mais importante, ela estaria presente. Acho difícil, disse Alexia. Ela é uma deusa, não é? Deve ter vários assuntos complexos para lidar, várias coisas de deusa. Iro responde que até pode ser, porém isso parece falta de consideração com quem luta por ela. Um homem alto, que vestia uma longa capa preta com golas, que cobria metade de seu rosto, passava atrás da mesa dos jovens. Ele colocou uma mão no ombro de Iro e cochichou. É melhor tomar cuidado com as blasfêmias que anda soltando o pirralho. Iro se virou para ver quem era, mas o homem havia desaparecido. Era difícil identificar qualquer pessoa em um bar tão lotado. Nenhum de seus amigos percebeu o acontecido. E nesse momento, Rubi de Ares, o mestre de Tales, acaba de adentrar o bar. É, anunciado pelo silêncio repentino que se fez. Rubi era um homem imponente e conhecido, respeitado por todos. Estava acompanhado de uma garota, que tentava se esconder atrás do cavaleiro dourado. Ele dizia, Primeiramente, parabéns a todos. Vocês foram brilhantes e tenho certeza que o santuário não poderia ter guerreiros melhores em seu rol de cavaleiros. Tales, quero que você conheça uma pessoa. Esta é a aura de lebre. A garota tentava ao máximo ser simpática, mas estava visivelmente desconfortável em ser apresentada daquele jeito para o público. Tales deu um sorriso. Alexia e Iro se olharam, achando a interação engraçada. E Rubi continuava, Quero lhe fazer um convite. Agora que não é mais o meu pupilo, quero oficialmente convidá-lo para se juntar-se a mim e aos acadêmicos do santuário. Sua mente curiosa nos ajudaria muito. Aura dizia, Nós estudamos todos os temas relevantes para o santuário, história, astrologia, domínio e segredos do cosmo. Documentamos os acontecimentos da nossa era, formulamos teses e é muito legal. Tales fica animado. E Rubi dizia, Você ainda será selecionável para missões de campo, mas no restante do seu tempo, poderá se dedicar aos estudos. Tales aceita participar. Eles apertaram as mãos e a aura abriu um largo sorriso. Rubi então diz, Ótimo, depois da cerimônia de amanhã, Aura cuidará de sua inscrição. Vocês serão colegas de pesquisa. Aura então percebe Iro ao seu lado e diz que é um prazer conhecê-lo. Depois do que aconteceu na cerimônia, eu comecei a pesquisar a fundo a sua constelação. Ela é um grande enigma. Iro queria saber se ela descobriu algo, mas a garota responde que ainda não, mas irá descobrir. Iro ficou feliz com a sensação de ter mais pessoas ao seu lado. E Rubi então se pronuncia uma última vez. Boa noite e um merecido descanso a todos. E não se esqueçam de deixar seus pertences arrumados para amanhã. Serão levados para seus novos aposentos no alojamento dos cavaleiros. No dia seguinte, todos estavam novamente no templo de Hádito. Todos os novos cavaleiros estavam ajoelhados, com as urnas de suas armaduras repousando em sua frente. Iro olhava o templo tentando achar algum indício de que Atena estava presente, mas era inútil. Não sabia nem por onde começar a procurar. Não sabia sua aparência. O grande mestre discursava e ele não prestava a mínima atenção. Estava incomodado. Será que nunca veria a deusa pela qual ele deveria lutar? O que precisava para ela aparecer? Pensou por um momento se Jade ou Ruby já tinham visto? Se todas aquelas sacerdotisas do templo conviviam mesmo com ela? Ou era tudo invenção? Será que realmente Atena existia? Não seja tolo, murmurou para si mesmo. Alexia devia ter razão, como sempre. Não conseguia imaginar o quão atarefada uma deusa deveria ser. O grande mestre ordena que os cavaleiros se levantem. As urnas se abriram, revelando as suas armaduras. E em um piscar de olhos, desmontaram-se em inúmeras partes e se uniram aos corpos de seus portadores. Após admirar as armaduras de seus amigos, Iro grudou os olhos na sua própria. Era simplesmente linda. De repente, os trajes se desprenderam dos cavaleiros e evaporaram no ar. Antes dos jovens se desesperarem, notaram um brilho cálido vindo de um pequeno objeto flutuante em sua frente. Eram miniaturas de suas armaduras. O grande mestre explicava, Graças ao nosso artesão, Miron de escultor, suas armaduras agora possuem esse recurso para facilitar viagens em seu dia a dia. Miron estava bastante orgulhoso de si e a maioria dos presentes o aplaudiram. Iro pegou a sua miniatura de carina. Não devia ter mais do que 10 centímetros de comprimento. Imediatamente pensou em fazer dela um pingente. Agora eles eram oficialmente cavaleiros de Atena. Capítulo 6 Missão Era seu terceiro dia oficialmente como cavaleiro e lá estava Iro, encostado na mesma árvore de sempre, apreciando a sombra e o frescor que abrandava o calor da Grécia. Dessa vez estava acompanhado de Alexia, que se aconchegava no mesmo tronco, do lado oposto, isso que era vida. Finalmente tinha tempo para descansar, sem agenda de treinamentos nem batalhas por armaduras. Tales estava estudando e Alexia acreditava que ele e Aura poderiam formar um casal no futuro. Iro achava engraçado esse assunto. Eles conversam sobre suas motivações. Iro foi criado pelas sacerdotisas do santuário desde que nasceu. Ele não teve escolha não ser se tornar um aprendiz de cavaleiro. Porém, tudo mudou quando encontrou uma motivação para lutar. Ele lutava por seus amigos e sua mestra. Já Alexia tinha memórias mais tristes. Seus olhos enchiam de lágrimas. Quando chegou ao santuário, tinha apenas 9 anos. Seu vilarejo foi destruído. Família, amigos e lar, todos foram tirados dela diante de seus olhos. Sua mestra Agatha, que é uma amazona de ouro, foi quem a salvou. Porém, se ela tivesse chegado um pouco antes, também teria salvo a irmã mais velha de Alexia. Agatha disse para sua discípula ser forte para que isso nunca mais aconteça. Alexia era uma rocha. Forte e dedicada, nada podia segurá-la. Era o tipo de pessoa que Iro queria ser. Compartilharam um sorriso e ela deu um soquinho em seu ombro, fazendo pouco caso das lágrimas penduradas em seus olhos, que se recusavam a cair. Viram então alguém se aproximando pela grama. Era um homem alto e forte. Sua caminhada era tão imponente quanto sua aparência. Trajava uma armadura de ouro e dizia, Iro de Karina e Alexia de Volans, correto? Prazer em conhecê-los. Meu nome é Onyx de Capricórnio. O cavaleiro entrega um envelope para Alexia, que estava mais próxima, e diz, Prometo não me prolongar. Dentro deste envelope, estão as instruções para a primeira missão de ambos. Caso tenham algumas dúvidas, podem procurar por mim, embora suas mestras também estejam informadas. Então, por favor, finalizem o seu descanso e cuidem disso. Mas peço para que não demorem, pois vocês devem partir ainda hoje. Informem seu amigo Tales de Pintor, ele também está incluso. Com o cavaleiro de ouro se retirando, os dois abriram o envelope apressados. Local, Ilha de Magalônizos. Missão, recuperar a armadura de prata de escultor em posse de um desertor do santuário. Descrição é imprescindível. O alvo pode ser hostil. Completar missão a qualquer custo. A partida será no porto de Perama, às duas horas da tarde. A prioridade é cinco. Quando terminaram de ler, automaticamente deram um pulo e saíram em disparada. Na biblioteca, Aura ainda explicava para Tales alguns detalhes. O momento foi interrompido pela barulheira que Iro e Alexia fizeram ao entrar na biblioteca. Alexia entregou direto o envelope para Tales ler, enquanto recuperavam o fôlego. O rapaz arregalou os olhos ao ler seu conteúdo. E então correram novamente pelas ruas do santuário, em direção ao porto sul, onde ficavam os transportes. O único transporte disponível era uma carruagem. Por sorte, já havia alguém ali para transportar os cavaleiros. Chegaram ao porto a tempo de pegar o barco. Era minúsculo e rudimentar, mas não chamava a atenção. Essa era a maior preocupação do santuário. Aproveitaram a curta viagem para conversar sentados no convés. A armadura de escultor era a sua missão, porém aquele garoto Miron não estava com ela. Alexia pergunta se ele seria o desertor, porém Tales diz que não. Meu mestre me falou que muitas vezes eles formam um cavaleiro sem a armadura estar disponível ainda. Na maioria das vezes, já sabem onde se encontra e está para ser recuperada em uma missão. Tipo agora. Três cavaleiros para derrotar um parece até meio injusto, diz Zero. Porém Alexia discorda. Ele tem a vantagem geográfica e estamos entrando em seu território. E Tales complementa. Precisando recuperar uma armadura, se a missão falhar e os enviados morrerem, o número de armaduras perdidas só aumenta. O santuário precisa garantir o sucesso dessa missão. Eles finalmente chegam no destino. A região estava vazia. Os cavaleiros pela primeira vez trajam suas armaduras para um combate irreal. Adentraram uma floresta e subiram um pequeno planalto. De repente, um estrondo acontece. Algo maciço e pesado atingiu Iro em cheio na cabeça. Ele caiu no chão desacordado e sangrava. Alexia olhou horrorizada. Um tronco de madeira colossal suspenso por um sistema de polias e cordas estava pendurado diante deles. Disparado por um fio que os cavaleiros arrebentaram com o pé. O mastro havia sido lançado contra os invasores, acertando Iro na cabeça. Thales se abaixou para checar o estado do amigo. Um filete de sangue escorria de sua testa e pingava na grama verde. Mas seus sinais vitais estavam bons. Havia desmaiado com impacto. Alexia diz que devido a essa armadilha, seu alvo estaria próximo. Ela então identifica uma movimentação estranha nos galhos de uma copa na floresta. Alexia correndo na direção de uma árvore encorpada mais à frente. Thales tenta alertar sua amiga, mas era tarde demais. Uma fenda se abre embaixo da jovem, mas por sorte os reflexos aguçados da garota a fizeram se segurar na borda antes que caísse no fundo do buraco. Forrado de estacas de madeira pontiagodas. O inimigo havia se preparado, nem parecia que estava lutando contra um cavaleiro. Thales dizia a gente não sabe há quanto tempo ele está isolado nessa ilha. Ele deve ter perdido a forma e confiado em armadilhas para se proteger. Observaram um vulto se mover rapidamente entre o verde da mata. Lembrava um animal pela maneira que pulava entre os galhos, mas era claro que estava trajando uma armadura. De uma árvore mais próxima, escondido pela folhagem, lançou uma rajada de cosmo avermelhado. Thales ergueu o desacordado híro no colo e junto com a sua amiga saltou fazendo o ataque do desertor Errar. O cavaleiro de pintor se levantou, acompanhando o movimento frenético do indivíduo, gradativamente elevava e acumulava seu cosmo no peito. Avançou lentamente, arrastando os pés pelo chão, checando por novas armadilhas. Como um predador, não desgrudava os olhos do oponente desconhecido que fazia galhos e folhas tremerem. Enfim, viu o vulto fazer um salto mais ousado, pulando de uma árvore à direita deles, mirando uma outra do lado oposto e expondo-se por um instante. Era a chance que o jovem estava esperando. Aprisionamento de Andócides Tales abriu os braços e liberou seu cosmo guardado. Os movimentos do oponente, repentinamente, se restringiram e seu corpo enrijeceu. Paralisado, o desertor despencou e caiu no chão no impacto seco. As peças da armadura de escultor que o protegiam eram acinzentadas, enquanto o peitoral era de uma cor que alternava entre violeta e rosa, dependendo da incidência da luz. Ele possuía uma aparência que Tales não conseguia achar, uma outra palavra para descrever que não fosse grotesca. Os cabelos eram longos e encebados, a barba desgrenhada, as unhas eram compridas, por baixo da armadura, as vestes imundas não deviam ter saído de seu corpo nos últimos anos. Ele se debatia no chão com a pouca mobilidade que o golpe de pintor lhe permitia. Grunia e babava, seus olhos eram raiados de sangue, a postura animalesca do homem deixava os dois inquietos. Nesse momento, Iro se levantou com a mão na cabeça. Com a vista ainda embaçada, percebeu o homem recuperar os movimentos e levantar bufando. Ele alerta seus companheiros e uma nova rajada de energia avermelhada é disparada. Alexia se posicionou à frente e projetou suas mãos, interceptando e dissipando o golpe. O desertor correu mata adentro, tentando escapar e os três iniciaram uma perseguição. Desviavam de galhos e espinhos que pareciam querer atacá-los mais que o próprio homem. Acabaram por alcançá-lo numa pequena clareira. Iro estava determinado a acabar com ele e se vingar pelo golpe covarde que sofreu. Carregava cheio de raiva uma bola de fogo em sua mão esquerda, mas foi impedido por Alexia. Você vai acabar colocando fogo na floresta inteira desse jeito. Percebendo a mata fechada ao seu redor, Iro recua, mas sua amiga investiu contra o inimigo, saltando e apoiando os pés nas costas de Tales, que estava mais à frente, deu um impulso e se lançou no ar, em uma acrobacia que deixou os outros surpresos. Assim como sua constelação protetora voou pelos ares, seu oponente não conseguia acompanhá-la com os olhos. Onda de choque azul, Alexia disparou um potente chute que superava em muito a velocidade do som, causando um alto estrondo. O choque espalhou pelo ar ondas azuladas de Cosmo e arrebentou a ombreira da armadura de escultor. Uma vez que Ali começava a atacar era imparável. Pousou com as mãos no chão, ajudando a amenizar a queda, queimou seu Cosmo novamente, deu um impulso para o alto e gritou voou o espiral. Com um novo salto, golpeou para cima e acertou no queixo. O homem foi jogado violentamente para o alto e teve seu elmo arrancado na hora. A força do Cosmo da jovem fez surgir um turbilhão que o abraçava e girava como um peão. A força G do ataque fez o desertor rugir até se esborrachar no chão desacordado. Iru estava impressionado com a performance da garota e com suas novas técnicas. Tales foi examinar o homem. Agora derrotado, não possuía mais uma aparência tão dotesca. Também percebeu um símbolo familiar tatuado em seu pescoço e ficou intrigado. Galera, esses foram os capítulos 5 e 6 de Sanseia Desatando Nós. Se vocês quiserem saber a continuação dessa história, o link com os próximos capítulos vai estar no comentário fixado desse vídeo. Por lá vocês encontram também uma playlist de músicas para ouvir enquanto lê essa história. Não mais obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?